O momento do acabamento da obra não pode ser sofrimento. Se você vai comprar portas e janelas em São Gabriel, tem uma super condição, não é isso? Sem dúvida, tudo em seis vezes. Nesse começo do ano, a dificuldade, o primeiro cheque é para 30 dias. Ou se preferir, em oito vezes? Uma mais sete. Aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive o Construcad, que é o cartão da construção. Chega perto, eu quero mostrar para o ótimo aproveitamento do espaço. Olha só, uma porta como essa, que é chamada Camarão, uma porta articulada. Combatente Ferragem, inclusive o puxador. Oito parcelas de R$ 26,00 apenas. Onde você encontra na Vila Carrão, a Vila 19 de janeiro, 679, onde mais tem? Sapopemba, Penha, Freguesia do O e Aeroporto. Telefone? 6781 9077. Portas e janelas? Era aqui na São Gabriel, venha correndo.